Vindo aqui falando de dinheiro, porque tem um novo pacote econômico do governo federal que trouxe novidades para o empréstimo consignado. Tem mais pessoas que podem fazer esse tipo de empréstimo. Para alguns deles pode ser um valor maior, ou seja, a margem de comprometimento da aposentadoria cresceu. Então a gente vai saber tudo aqui numa conexão pela internet com a advogada Marília Lira e vai trazer para a gente outras informações sobre essas mudanças no consignado. Marília, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Clarissa. Bom dia, Pernambuco. Vamos começar, são muitos pontos, mas vamos começar pela essa margem que pode ser comprometida. Passou de quanto para quanto e para quem? Bom, Clarissa, hoje a possibilidade de comprometimento da renda dos segurados da Previdência Social, dos beneficiários, é de até 35%. Então essa renda agora passa a ser possível comprometimento e é até 40% para os aposentados e pensionistas. E nesse pacote também foi incluído os beneficiários do BPC Loas, que são benefícios assistenciais que antes não podiam contratar essa modalidade de empréstimos. Além desses beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, que é gerido hoje pelo INSS, também entraram nesse pacote os beneficiários do Auxílio Brasil. Então essas pessoas também poderão contratar essa modalidade de empréstimo em que o INSS faz a retenção das parcelas do empréstimo já na folha de pagamento. Perfeito. Você falou aí então dos novos grupos e também da história da margem. Essa margem nova de até 40% vale para todo esse público que agora tem direito a esse empréstimo consignado, como você falou, por exemplo, os beneficiários do BPC? Clarissa, apenas os aposentados e pensionistas do INSS vão fazer jus a esse aumento desse benefício. Os beneficiários do Auxílio Brasil e os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada, que é o BPC Loas, que a gente conhece. Os militares e os servidores públicos não foram incluídos na medida. É possível que haja aí uma emenda ou uma nova medida para incluir essas pessoas, mas atualmente apenas essas pessoas que nós listamos é que estão dentro dessas possibilidades. Quem recebe o Auxílio Brasil pode pedir também o empréstimo consignado a partir dessa nova portaria? Sim, essas pessoas vão poder fazer esse requerimento junto ao banco ou as correspondentes financeiras, porém ainda não se sabe qual será esse valor e de que forma vai haver esse desconto, em quantas parcelas serão possíveis, de que forma essa consignação dessa parcela vai ser realizada. Então é muito importante que esses beneficiários estejam atentos que essa normatização ainda não foi fechada e que qualquer tipo de abordagem nesse sentido de que tem tanto valor liberado, que precisa dos dados desse beneficiário, é preciso ficar atento a possíveis praudes e golpes que são hoje realizados na internet com base nessa publicação dessa medida. Perfeito, esse alerta. Lembrando ainda que a gente está falando de empréstimo consignado, que compromete a renda das famílias, de acordo com a portaria, é uma margem maior que pode ser usada e mais pessoas podem contrair esse empréstimo consignado, ou seja, vão ter aí esse comprometimento também da renda, tudo pra ser usado com muito planejamento, com muita parcimônia, pra ninguém ficar mais endividado. A gente agradece a Marília Lira, advogada, por nos trazer essas informações ao vivo aqui no Bom Dia Pernambuco, pra gente acompanhar os próximos passos dessa portaria, como você bem explicou, ainda precisam de muitas normatizações pra que a gente entenda melhor essa portaria. Obrigada, bom dia, até a próxima. Sim, bom dia.